Porque o sucesso é o que tem de paz, o que tem de coração, o que tem de coração, o que tem de coração, o que tem de coração. Quero mandar um abraço aí, ó Pro Bruninho, choque, pé de caminhão De Curitiba Um abraço, mundo Mandar aí também pro Mário, Nova Serrana Choque, pé de caminhão Você tá doido Mandar um salve aí pro Maruzão, do Buritira Zulata Tudo bom, Maruzão? Eu sou do caminhão, eu sou do caminhão Eu coloco a toca na cabeça Uma minha nos pés E o som do caminhão não tá Eu vou pensar no final Na boca da sociedade A boca da sociedade Eu coloco a boca da sociedade Eu vou brincar Mas mesmo assim, eu sou feliz Não importa o que diz Meu diploma É minha habilitação No meio a tantas profissões Eu falo com orgulho Eu sou chofer em caminhão Os que sonham Com o dia ser como eu Eu digo sem medo de errar O primeiro passo Mandar um abraço também pro White Do Buritira Zulata, tudo de bom Você tá doido, chofer Aí toca, hein Mandar um abraço também pro Hudson Tito seu chiquinho Hudson antes Aí é os dois chofer moral Você tá doido Toca na cabeça Meia no pé Som ligado a noite inteira E o pensamento na mulher Aqui quem fala é Ramon, chofer moral Tudo de bom Ele tá doido Não é ouviu Né ouviu E aí E aí Obrigado.